O que que tem água pula? Pula assim olhando assim ó Vai dar uma puta ainda burro Vai meu vai pula Vai por lá e vê onde é que é raro Olha ali onde é que ele tá ó Renan dá pra pular aí onde é que tu tá? O cara gravando Vem mais pra cá Vem mais pra cá diz onde é que ele pode pular Olha ali é fundo ali ó Vai ali Aí tu pode pular ó Aí? Por aí? Por aí ó Sai lá E tu cair ali na frente é moro É Que mano é moro É só pega no galho no rabo né É nada velho Vai começar como Israel Que delícia Tinha que ser primeiro Renan Depois o cara que não sou o nome Depois o outro cara que não sou o nome É Nha Tem que pular nas pedras Mais ou menos Tem que pular mais aqui né Claro tem que pular aqui né Claro velho tem pedra Olha lá os vinte Nha Vai pode ir lá Cara Tu gravou isso? Sim. Para, velho. Para, velho. Para, meu senhor. Deusão. O cara querendo de bunda na cara dos outros. Não, não tem ninguém ali embaixo, pode ir. Caramba, não, não. O cara vai ficar no trópico. Ah, que tal a f*** dele? Ah, que tal a f*** de quem? Não, dá uma guia, cara. Eu vou dar um bagulho ali. Grava essa bota aqui, vai ser uma bota. Que anota... Aaaaaaaah Não, não, vai. Tô vendo alguém com ele de bunda na cara do outro de novo. Eu não! É para o bem do público. Vai cair, ó. Boa. Vai cair no banco da plateia aí. Mano, é velho. No banco da plateia. Vem o água até aqui, velho. Fudiu agora. Fudiu em cima. Pela puta. Ó a barriga. Ó a barriga. Comiu. Pela puta. Ó a barriga. Ó a barriga. Comiu. Caralho. Eu tô perdendo tudo só para gravar essa merda. Pela puta. Pula. 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 O cara é que nem uma bosta na água, velho. É uma bosta, velho. eu não vi o cara é 6x que não é uma bosta eu não vi eu não vi eu não vi eu não vi ele não foi que nem eu correndo ele falou da frente e jogou pra baixo eu não tenho muito correndo eu não sei correndo aqui mano eu não vi eu não vi achou grava grava tô tentando mas já que se eu tava atirando pedra eu quero ver acertar aqui agora sai quase acertou mano o celular ô meu se tu não parar com essa mer caralho velho na perfeita eu não gravei velho eu não gravei mano o jovem só ficou atirando pedra em mim aaaah 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 o mortal feio o mortal das mãos aaaah o que é isso que eu ia fazer vai vou fazer outra coisa vou fazer outra coisa que a gente ficou na merda sai velho desculpa desculpa para de continuar o que é isso que o gabriel ia cair velho o que ajuda pra subir velho o que ajuda pra subir velho e léo eu te ajudo velho aqui ó pega aqui aqui na minha rola aqui ó olha o louco ó dá pra meter um pouco ó dá pra meter um pouco tá molhado? não ó vai botar dele no meu celular que passa o lápis quando a gente não tem rio a gente nada assim ó presta atenção ó